Bom dia, meus amigos que nos ouvem e nos assistem, mais uma semana no Congresso Nacional. Hoje, dia 24 de setembro de 2021, temos algumas notícias importantes das duas casas e hoje a Samara, que vai reportar para nós o que anda acontecendo por lá. Samara, bom dia. Bom dia, presidente Sérgio. Já começando aqui com os reportes dos assuntos da semana no Congresso, começando pela Câmara dos Deputados, a Comissão Especial da Reforma Administrativa aprovou, por 28 votos contra 18, o substitutivo do relator, deputado Arthur Oliveira Maia, à proposta de emenda à Constituição à PEC 32. Entre os pontos mais polêmicos, o texto aprovado manteve os instrumentos de cooperação com a iniciativa privada e preservou os benefícios de juízes e promotores, como as férias de 60 dias. A reunião terminou na madrugada desta sexta-feira, após durar mais de 13 horas, incluindo alguns minutos de tensão. Agora, a proposta seguirá para análise no plenário da Câmara, presidente Sérgio. Pois é, você vê, foi ontem, quase no fechar do dia, até a meia-ruca a gente ficar discutindo com a Comissão Especial da PEC 32, aí do substitutivo do deputado Arthur Oliveira Maia. É, na verdade, isso estava pegando mesmo, né? As questões a gente sabe que não conseguem aprovar na íntegra, né? Com critério aquilo que tem que ser feito. Você vê que mantiveram os privilégios aí, vou dizer, nas escalas mais elevadas, né? Na promotoria, nos juízes, né? Especialmente nessa questão aí das férias, né? Todo mundo, no Brasil inteiro, tem férias de 30 dias, eles têm férias de 60. É uma coisa tão absurda, né? Mas, se não conseguiu agora, quem sabe, mais à frente, ou talvez fique alterado aí, quando colocar na plenária a discussão desse tema tão relevante para o país, né? Agora, tem aspectos importantes da PEC, acho que não pode ela parar, né? A gente sabe que, infelizmente, as coisas não funcionam com todo o critério que a gente imagine que tinha que ser feito, né? Nesse caso da 32, tem situações importantes que estão sendo colocadas ali também, né? Por exemplo, toda a reformulação do cargo público, né? Então, das atividades públicas, né? Já adaptadas à nova realidade do país, né? Cardos que hoje não deixaram de existir e realmente não fazem mais sentido, né? E alguns outros critérios, até da meritocracia, a forma de análise, enfim. Tudo isso aí é importante, né? Você criar critérios mais específicos para essas coisas, né? Determinar com mais critério também, por exemplo, os cargos especificamente de governo, né? Então, isso é uma outra situação que também hoje é um pouco mais abrangente. Então, dentro dessa nova lógica, dessa nova ordem, isso vai ter uma definição um pouco mais clara. Portanto, a gente fica na expectativa, de fato, que se aprove hoje, ainda esse ano, a PEC 32, né? Porque, bem ou mal, quer dizer, ela vai ter uma certa evolução. Pode ser o ideal que a gente queria, assim como foi da Previdência, né? Mas já é um avanço. A gente precisa pensar, infelizmente, desse jeito. Querer botar tudo de cara agora, a gente não vai conseguir aprovar, porque a resistência ainda é muito grande, né? Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E se esse texto aprovado ontem, né? Praticamente, quase meia-noite, e foi uma diferença pequena, de 28 a 18, vamos ver se isso vai repercutir isso na plenária como um todo, quando isso será multado por todos os deputados. Então, vamos acompanhar isso de perto. Estaremos aí acompanhando, né, presidente? Lembrando que temos os programas aí, especial reforma administrativa, toda quinta-feira, às 14 horas, repercutindo esses assuntos. Um outro assunto, presidente Sérgio, bastante também debatido aí ao longo dessa semana, é que a comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição, número 23 de 2021, chamada PEC dos Precatórios, foi instalada na última quarta-feira, com a eleição do deputado Diego Andrade, do PSD Minas Gerais, como presidente do colegiado. Enviada pelo Executivo, a PEC autoriza a União a parcelar dívidas decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, os precatórios, né, com valores acima de 60 mil salários mínimos, ou seja, 66 milhões em valores atuais. Neste caso, a dívida poderá ser quitada com entrada de 15% e mais nove parcelas anuais. Presidente Sérgio, como que o senhor avalia esse assunto? Isso é muito desestimulante, né? O governo, quando você der para o governo algum imposto, ele vem com tudo para cima dos empresários, das empresas, das pessoas físicas, né, e em todas as esferas, federal, estados, municípios, enfim, né, isso é cobrado com muita, de forma muito incisiva, né? Agora, quando o governo deve dinheiro, né, por algum erro, enfim, não importa, quer dizer, como é feita, enfim, essa análise, não é toda uma análise jurídica, legal, e evidentemente a empresa ganha, porque já está transitado em julgado, quer dizer, já leva anos para você ganhar uma ação dessa, aí vira o que eles chamam de precatório, né, e entra numa filhinha para pagar, olha que absurdo. E agora que chegou lá, a vez do jeito que você vê, está bom o seguinte, ó, o precatório que está aí na filhinha, que você ficou anos e tal, fez ação, gastou dinheiro, etc e tal, nós vamos dividir isso aqui. Então, na verdade, essa proposta de emenda funcional, ela vem com esse objetivo de piorar ainda, vamos dizer, o que é de direito do contribuinte, né, quer dizer, é uma coisa lamentável, lamentável, na minha opinião, em todos os sentidos, né, por que isso? Porque realmente o governo não tem dinheiro em caixa? Deve ser isso mesmo, porque hoje a máquina administrativa está tão bichada, né, e que a maioria dos recursos, infelizmente, vão para cobrir, vamos dizer, a máquina administrativa. Então, isso é uma situação muito ruim, né, especialmente, se você analisar aqui, investidores, né, especialmente de fora do país, que tenham situações dessas, o cara fala, o cara quer saber, ele lá, o Brasil, não cumpre nem seus contratos, então, não vou mais investir lá. Então, desestimula, né, a ter dinheiro novo no mercado, com conta de uma situação desse tipo, né, vale a pena, mas não dê, né. Espero que, de fato, se pague, né, essas dívidas, é porque, olha, já se alonga uma dívida aqui, no caso, aqui em 10 anos, né, você vai pagar um sinal, né, você vai pagar um sinal, lista, de 15%, depois vai dividir o resto em nove parcelas de anuais. Então, são em 10 anos que a empresa vai receber a dívida que ela tem aí da União. Então, é uma coisa muito triste, muito lamentável, né. É isso. Obrigada, presidente. Dando sequência, a gente tem um último assunto aqui que, né, que foi repercutido na Câmara dos Deputados, é sobre a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, né, que aprovou o projeto de lei complementar, o PLP 134 de 2019, com condições para que entidades beneficientes de assistência social, de saúde ou de educação, tenham direito à imunidade tributária em relação às contribuições para a Seguridade Social. O projeto foi aprovado na forma de substitutivo, elaborado pelo relator, o deputado Antônio Brito, do PSDB Bahia, com vários ajustes no texto original do deputado Bibo Nunes, do PSL Rio Grande do Sul. O relator aproveitou a versão aprovada pela Comissão de Educação em maio, bem como as manifestações colhidas em junho, durante a audiência pública. Essa aprovação é extremamente justa, não? Na verdade, esse tripé, assistência social, saúde e educação, é o tripé das entidades do terceiro setor que tem que ter esse diferencial, esse critério ligado mais, de fato, à imunidade, não simplesmente a um benefício que, eventualmente, o governo poderia dar ou não. Então, na imunidade, você realmente fica totalmente isento dessas contribuições. Eu acho que é pertinente, sim, o deputado Antônio Brito, já um velho conhecido nosso aqui, da Fedacom, uma pessoa que briga por o terceiro setor há muitos e muitos anos, já muito séria, e teve eco lá na Câmara, não tem dúvida. espero que, de fato, isso se torne uma lei, de fato, a ser, que tenha todo um critério para que essas entidades aí realmente tenham na sua base isso como uma imunidade. Então, fico feliz por essa aprovação lá na Câmara. Não deixo agora se na plenária isso passa também com facilidade. É, ficaremos acompanhando do lado de cá, presidente. Agora, para concluir aqui o nosso bate-papo, presidente, vamos falar um pouquinho dos assuntos do Senado, né? Mais uma reforma estruturante, agora a reforma tributária, é que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, decidiu que apoiará a proposta de emenda à Constituição, a PEC 110, como o principal texto da reforma tributária. A proposta é uma mudança mais ampla do que aquilo que o governo previa com a reforma faseada, e tem foco na união dos tributos sobre o consumo. Já o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, indica que não dará preferência à reforma do imposto de renda no Senado. O presidente da Casa defende tramitação em paralelo com a proposta de emenda constitucional de uma reforma mais ampla. Então, nós temos aí esses dois pontos, tanto do ministro Paulo Guedes e também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Presidente, qual a sua avaliação em relação a isso? Para mim, é uma surpresa, depois de tantos anos, eu só estava pensando, quando é que entrou a PEC 110? Em 2018? Por ali, não lembro agora, mas foi no início da gestão desse governo, mais ou menos, que ele entrou. Diga-se de passagem, é um projeto. Quem trouxe foi o ex-deputado Raul, que estava na Câmara, depois se transformou em PEC, que está lá no Senado. Houve essa divisão, ficou uma PEC e uma outra na Câmara 45, e essa já enterraram, e ficou a 110 a ser discutida. E agora, quer dizer, o governo nunca se manifestou nesse sentido, distributos indiretos, agora, essa semana, o ministro Paulo Guedes faz essa manifestação apoiando a PEC 110. Ou seja, na verdade, eu imagino, ele está sinalizando com a PEC 110 para a tributação indireta e o projeto deles, do imposto de renda, para a questão dos tributos ligados à renda, a parte do imposto de renda. Então, aí seria realmente, sumando as duas questões, você ter uma reforma, vamos dizer, ampla, vamos colocar dessa forma. Não sei se isso vai passar, porque o Rodrigo Pacheco já se manifestou contrário ao projeto aprovado na Câmara e que foi lá para o Senado. Tanto que isso está enrolando lá, não criaram ainda, foi para a comissão deles lá, mas colocaram no relator ainda sobre a proposta da reforma do imposto de renda. Então, se não fizer nada, não andar a proposta no Senado, como o pessoal na Câmara gostaria que andasse, talvez, não aprovando a 110 aqui, não sei em qual o critério, de que maneira, que ela volta também para a Câmara, para a análise, talvez breque lá. Então, trava tudo, ficou uma coisa maravilhosa. Então, a gente não sabe qual vai ser o critério dessa evolução, na verdade. Até porque a própria PEC 110 tem muitas emendas, inclusive o substitutivo. Eu não sei qual é a análise disso. O substitutivo, que eu acho até, na minha opinião, muito interessante e importante, que ele traz assim no seu contexto, na sua análise, bastante do projeto do tal do simplificar já. E muda completamente, quer dizer, é um outro critério de análise, de simplificação do que está aí e não de mudança radical dos tributos. Mas, enfim, a proposta original da PEC 110 é de criar um livro adual, a gente tem que ir só relembrando aqui, para quem já esqueceu, como é que funciona essa proposta, um só federal, que vai muito ao encontro da CBS, do governo, da proposta do governo, que está lá trimitando na Câmara, e um outro IVA que vai contemplar os impostos diretos do Estado e do município, que é o ICMS e o ISS. Então, é mais ou menos essa, vamos dizer, um resumo muito rápido, é mais ou menos essa transformação, você vai transformar mais ou menos nove tributos em dois IVAs e com um critério difícil, que é o critério da, vamos dizer assim, de utilizar o critério atual tributário por cinco anos junto com o critério novo, no momento de passagem, quer dizer, uma coisa que vai encarecer mais as empresas pelo controle que vai ter que se ter, vai ter muita burocracia e também a criação de um fundo de compensação. aí para os estados, né, com compensação na hora que também durará aí 15 anos, quer dizer, uma coisa bastante complexa, mas se for passar da forma como está hoje o projeto da PEC 110, o original. Então, não sei qual é o critério disso. Vamos avaliar, vamos analisar e eu acho que o tempo é curto, né, a gente está pensando, estamos já virando o mês de setembro, estamos entrando já em outubro, teoricamente se tem aí o último trimestre do ano para analisar. E não esquecendo que geralmente dezembro, o último mês, é um mês assim festivo, né, então não vai ser, não é um mês de grandes análises, então, teoricamente temos 60 dias para analisar com todo o critério, todas as emendas, enfim, para quem sabe aprovar essa PEC 110. não sei se teremos tempo para isso, até porque já pelo direcionamento do presidente da casa, o Lúcio Pacheco, de não querer aprovar o imposto de renda, isso também estava estrave lá na Câmara, então, não sei se isso infelizmente vai ou não passar do jeito que está, talvez fique para a próxima gestão, vamos ver. Então é isso, presidente, eu acho que concluímos aqui a análise de hoje, lembrando também que sobre essa pauta reforma tributária, a FENACOM acompanha de perto, toda quinta-feira recebe um especialista, um parlamentar para repercutir esses assuntos das reformas, não é isso? É isso mesmo, gente, então, queria agradecer vocês, mais uma sexta-feira, 24, chegando ao final do mês de setembro, com, você vê, algumas tentativas de aprovações importantes nas duas casas, mas a gente até tem essa expectativa e torce para que a gente consiga evoluir, tanto nas duas reformas que a gente considera as mais importantes, das reformas estruturantes, que é a reforma administrativa e a tributária, então, de alguma maneira, seria importante, especialmente a administrativa, aprovar, porque já seria uma grande evolução. A tributária já tem uma certa cautela, porque muda muita coisa, então, se não for, de fato, uma reforma que fique comprovadamente favorável ao contribuinte, então, traga realmente menos insegurança jurídica, traga mais segurança para as relações e que seja realmente de mais fácil entendimento, que seja mais simplificado. se de fato não for isso, então, é melhor que não se aprove mesmo e deixe isso para uma outra oportunidade, ok? Então, um grande abraço a vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. tchau, 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 tchau,